Ovo aqui, de ovo, eu pus dois dentes de alho, uma cebola, uma cebola, agora ó, mas depois eu vou colocar uma água, eu vou colocar uns temperos aqui, ó, colocar uns temperinhos aqui, pra poder dar um gosto, né, porque esse negócio sem gosto não tem jeito não, né, um pouquinho só de calor, ó, vou ver mais que tempero tem aqui, e agora eu vou colocar água aqui dentro, pra essa água ferver, na hora que essa água ferver, eu vou colocar, ó, as coisas que eu preciso, vou colocar a tampa, ovozinho, vou colocar dois ovos aqui, ó, pra você começar a quebrar a gema, ó, essa aqui é uma gema, isso aqui é cheiro verde, ó, Vou colocar um pouquinho de cheiro verde, e o cheiro verde tá feio, porque ele tá congelado, e ele ficou cortado meio grande, ó, mas não tem potência não, não vou colocar sal, porque a farinha já tem sal, então não vou colocar sal, ó, tô deixando ferver, vou colocar aqui umas azeitonas, vou colocar a farinha, vou deixar pela porta, vou colocar a farinha aqui, ver se a farinha tá temperada, já, e pra ficar bem ralinho, bem ralinho mesmo, eu vou colocar mais um cheirinho verde, pra gente saborear, olha, o vídeo de hoje é esse, fiquem com Deus, um abraço e um beijo, tchau, e aí, e aí, e aí,